Então chegou a hora de ler os tweets, pessoal. Ai, meu Deus do céu, o que vocês andam falando sobre a série? Eu olho pro Edu e só consigo lembrar do Sérgio. Que medo. Que medo não, que merda, né? E o trabalho magistral de Adriana Esteves. É um privilégio de assistir que é atriz. Fico lisonjada, obrigada. Esse Sérgio, envolvido com a milícia, é completamente louco. Isso é abode-arte, tá? Imagina na vida real, como é que é? Que tirão vai na clavícula minha, me mata. Aí que é difícil. A série do ano, muito obrigado. Tô assistindo os outros e meu pai, como o Sterblitz, tá um gostoso. Mas seu pai também gosta de mim? Essa série é puro suco de caos. Ai, é um caos total. Até pra gente que tá gravando é um caos, às vezes a gente fica nessa situação. Eu tenho um problema que eu demoro muito pra sair da cena, né? E às vezes eu termino de gravar a cena e eu fico ali uns três minutos assim. Parado. E aí, toda vez que a gente tá gravando, como é tanto caos, às vezes eu fico nesse estado uma semana inteira.